E deve passar por audiência de custódia ainda hoje a mulher de 27 anos presa em flagrante com 15 tijolos de maconha e 120 comprimidos de êxtase. Foi ontem na rodovia Washington Luiz em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante foi feito durante uma fiscalização no ônibus que vinha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mulher disse que receberia mil reais pelo transporte da maconha. Sobre os comprimidos de êxtase, ela disse que comprou a carga por 4 mil reais e que o entorpecente era de consumo próprio. Deus me livre, hein? 120 comprimidos? Haja consumo. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.